O Corinthians precisava vencer para avançar e cumpriu a tarefa com propriedade. O golaço de Pedro no ângulo foi só o primeiro do time brasileiro contra o Atlético Nacional. A equipe colombiana até descontou com o Sarmiento. Caio e Léo Jabá garantiram a vitória e a classificação do Corinthians, 3 a 1. E o Atlético Nacional levou a melhor sobre o Corinthians, que perdeu as três últimas cobranças. Final, 3 a 2. Falar do time profissional, adulto do Corinthians. Dois ídolos que estão saindo, que trabalharam muito para chegar onde chegaram, para se tornar ídolo do Corinthians. Além de Sheik e Guerreiro, o último jogador arrematado foi o jovem Matheus Cassini, que vai para o Palermo da Itália, por 3 milhões e meio de reais. Outros atletas podem sair. Fábio Santos, Ralf e Danilo têm contrato só até o final do ano. Petros tem propostas do mercado nacional e Gil, sondagens de clubes do exterior. Enquanto isso, o técnico Tite já pediu reforços. A dificuldade agora é montar um time competitivo com pouco dinheiro. Às vezes você monta um elenco e as coisas dão certo, né? Os jogadores que estão vindo, os jogadores que estão subindo da base, os jogadores que já estão aqui procurando seu espaço, que já jogaram e mostraram que tem condições de ser titular do Corinthians, de jogar. Com certeza pode dar certo, sim. O importante é manter as esperanças de que dias melhores estão por vir. De vez em quando, é bom abrir espaço para novas lembranças. E aí